Desde 2003, quando Lula começou a transformar o Brasil e agora com Dilma, o governo do PT trabalha para que a distribuição de renda no país seja mais justa, além de ampliar os programas que levam ao brasileiro mais educação, mais saúde, mais segurança e mais oportunidades de emprego. Aqui em Unaí, temos o privilégio de contar com o apoio do governo federal, que tem investido em melhorias para a nossa cidade. No campo, os assentamentos da reforma agrária já mudaram a vida de mais de 3 mil famílias. E na educação, a implantação do campus da Universidade Federal do Vale do Jequitionha e Mucuri dará oportunidade para que os filhos da nossa terra cheguem ao ensino de superior, com a parceria da nossa presidenta Dilma. Podemos fazer muito mais por Unaí. Você confiou para governar o Brasil. É hora de confiar para governar Unaí. Vote 13. Unaí pode mais. Vire a página. Música 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 Música